A polícia de Arasatuba continua as buscas a um homem de 33 anos, suspeito de ter assassinado o ex-sogro e ter tentado matar o atual companheiro da ex-mulher dele, além da própria jovem. O repórter Vitor Moretti acompanha o caso e traz detalhes pra gente. O crime aconteceu nesta rua do bairro Tânia Andraus, em Arasatuba. O Wellington José dos Santos, de 54 anos, foi baleado com dois tiros na boca e morreu no local. Já outro homem, de 33 anos, foi baleado no peito. Ele foi socorrido e levado para a Santa Casa e não corre risco de morte. Segundo a polícia, o crime foi cometido pelo ex-companheiro da enteada de Wellington. O outro baleado é o atual namorado dela. Um dos autores era companheiro da mulher vítima. Eles mantinham um relacionamento por um certo período, tiveram uma filha e, no entanto, ela sofria muitas violências, sem ser registrado. No entanto, de dois meses pra cá, ela apresentou um boletim de ocorrência, depois de uma agressão física sofrida. Pleiteou medida protetiva e, nessa medida protetiva, ele se tornou uma pessoa mais violenta. E, na data de ontem, eles discutiram. E, depois da discussão, ele voltou pra sua casa. Pegou uma arma de fogo que, inclusive, anteriormente, era registrada em nome da própria mulher vítima. E disparou contra o padrasto dela, levando óbito no local, alvejando também o atual companheiro dessa mulher, que foi socorrido esse encontro em estado estável, na Santa Casa. Ainda segundo a polícia, o homem só não atirou contra a ex-mulher porque a arma falhou. E ainda tentou disparar contra a própria mulher. No entanto, a arma apresentou panes e, desse modo, ele não conseguiu ceifar a vida dela. Depois de cometer o crime, o autor levou a filha, que tem do relacionamento com a ex-mulher, e a deixou na casa de um irmão. Ele fugiu em seguida e, até agora, não foi encontrado. A polícia civil instaurou um inquérito para investigar o caso, mas, até agora, não tem pistas do paradeiro do suspeito. A arma utilizada no assassinato e na tentativa de homicídio também não foi localizada. Minutos depois do crime, policiais militares entraram neste condomínio de prédios para fazer buscas. Existia a suspeita de que o homem pudesse estar escondido em um apartamento no local. A ação contou com o apoio do helicóptero Águia. Apesar de todo o cerco montado no local com várias viaturas e motos da ROCAM, o suspeito não foi encontrado. As buscas continuam. Esses dois homens continuam foragidos, diligências estão sendo situadas ainda. A partir do momento que eles forem encontrados e apresentados no plantão policial, o delegado plantonista irá deliberar pela prisão em flagrante deles ou não. Caso haja cessação das diligências, posteriormente, a delegacia de homicídios da DEIC de Arassatuba irá instaurar competente inquérito policial e logo irá representar pela prisão temporária dos autores. Meu Deus do céu, que violência boba. Olha só, que triste. O fato aí que movimentou a cidade de Arassatuba. A gente fica aguardando, torcendo para que essas pessoas sejam detidas o mais rápido possível. A polícia atrás, com todo o efetivo aí, outras cidades também da região, qualquer movimentação estranha, qualquer pessoa que tiver a informação sobre o paradeiro deles, deve comunicar à polícia aí. A gente vai ficar aguardando, torcendo para que tenha o desfecho agora, seja com a prisão dessas pessoas. Difícil entender o que se passa na cabeça da pessoa para praticar um crime desse. Matar o ex-sogro, ferir o atual relacionamento da ex, como coisa que isso daí vai resolver alguma coisa. É o contrário. É o contrário. E a criança, figa aí dos dois, presenciando toda essa cena. Meu Deus do céu. Que triste. Mas isso daí, infelizmente, acontece muito. E tinha medida protetiva, hein? E tinha medida protetiva. E, infelizmente, isso daí é uma realidade que a gente não pode deixar de tocar, né? Muitas mulheres que, infelizmente, porque ela só conseguiu se livrar, ó, por isso daqui, porque a arma falhou. Né? Ó, mão de Deus ali protegendo para que ela não fosse morta também. Se não, né? Seria outra aí na linha de tiro dessas pessoas. A gente vai ficar acompanhando esse caso. Qualquer novidade a gente traz para vocês, tá bom?